Seja bem-vindos a mais um vídeo, você está no canal da Superáudio e aqui você encontra informações sobre som automotivo de qualidade. O meu nome é Vitor, eu sou diretor da Superáudio, sou técnico de áudio e acústica. Hoje eu estou muito feliz, pessoal, porque a gente está recebendo a visita de um grande amigo nosso aqui da Superáudio e ele trouxe dois amplificadores para a gente fazer uma audição. Eu estou falando do nosso amigo Xuxa, já postei em dois vídeos anteriores falando sobre os amplificadores dele em um dos vídeos e no outro vídeo que a gente postou falando da reforma da bancada, eu mostrei os amplificadores dele instalados aqui. Hoje ele chegou aqui na parte da manhã, agora já são mais ou menos umas 3h30 da tarde, a gente já ouviu alguns equipamentos aqui, inclusive os amplificadores dele. Agora a gente está com o amplificador valvulado, já já eu mostro para vocês com detalhes essa peça, é uma peça lendária, ele é um eterno apaixonado por som. Quantos anos você tem, Gustavo? 40 e quantos? 42. 42 anos e desde quando que você é apaixonado por som? Desde novo. Desde novo. Desde a época dos monza. Desde a época dos monza. Desde qual a idade? Ah, acho que uns 12, 13 anos eu não ia estar apaixonado. 12, 13 anos, começou aquela paixão por som e o cara nunca parou. O cara veio sempre evoluindo nos projetos, buscando equipamentos diferentes e quando a pessoa chega num certo nível, ela já sabe o que ela gosta, ela já sabe o que satisfaz ela em áudio e o Gustavo, sempre quando ele vem aqui, ele sempre traz algum produto que ele sabe que vai me encantar também, realmente encanta. Então, hoje, por mais que ele está ali no canto, ele não queira aparecer, mas assim, é um dia muito legal, né? E vamos mostrar aqui esse amplificador valvulado. Tem um outro amplificador que ele trouxe também, que é um ADS, é um amplificador vintage e esse amplificador ali teve um certo renome, assim, naquela época, né? A gente vai ouvir também, a gente vai conhecer essa peça, logo, logo estaremos mostrando pra vocês. Beleza? Agora vamos mostrar aqui o amplificador valvulado. Esse aqui é o amplificador, dêem só uma olhada. Ele tem um design diferente dos outros amplificadores, geralmente os amplificadores são mais quadradões, né? Esse aqui, ele tem um design mais retangular e ele é mais gordinho, mais altinho. Olha só que diferente. E aí ele tem esses acabamentos aqui também, madeira, que eu achei bem bonito. Isso aí dá um aspecto, né, diferente. Mas o charme maior são as válvulas. Dêem só uma olhada, galera, ali dentro. São duas válvulas. Esse amplificador aqui é o BitSonic VA2000. Olha só que preciosidade. Aí vocês perguntam, qual que é a potência? Dois canais de 50 watts e o que ele tem de recurso? Ele tem aqui um filtro, uma chave seletora, né, pra filtro ou high pass ou low pass. Rodrigão, acende a luz aí, fazendo favor. Aí, beleza. Então, aqui a gente tem o filtro, né, o high pass ou low pass. E aqui a gente tem algumas frequências de corte, que a gente pode manipular aqui por um potenciômetro analógico. E aqui o terceiro potenciômetro, ele é o estruturador de ganhos. Aqui ele tem a entrada RCA e a saída RCA. E aqui os dois canais. Canal esquerdo, canal direito. A gente tá usando aqui alguns cabos, dois cabos pra cada lado, porque a gente usa aqui no crossover da focal, no crossblock. E ele precisa de entrada pra mid-bass e outra entrada separada pra tweeter e mid-range, né. Do outro lado aqui, são as conexões elétricas e o porto fusível, né. E galera, pensa num som bonito. Mas pensa num som bonito, agradável, sabe. Aquele som de válvula mesmo, que te convida a ficar na frente do som ouvindo música. Então, com certeza aí foi um amplificador que eu gostei demais de ter recebido aqui na Super Audio pra gente ouvir, né. E tá aí, mais uma pecinha aí que trouxe aí mais conhecimento e mais prazer de música pra gente, né. O outro amplificador é o ADS, que o Gustavo trouxe aqui pra gente. Esse amplificador é da série americana. Olha só, ADS. Aqui, olha só, ADS. É o modelo M460. São quatro canais. Desse lado aqui, ficam as entradas RCA. E as conexões aqui, pros alto-falantes e conexões elétricas. Esse aqui a gente ainda não ligou, mas logo, logo, iremos ligar. Meu irmão, queria te agradecer pela visita de hoje, por ter trazido essa obra de arte, desse amplificador pra gente ouvir aqui. E seja sempre bem-vindo aqui na Super Audio, porque a gente ama som e a gente quer sempre estar desfrutando dessas sonoridades maravilhosas. Então, tamo junto, galera. Esse aqui é o Xuxa. Tá meio com vergonha aqui de falar na frente da câmera. Mas é um cara foda no mundo do áudio. É um cara que tá no grupo da Super Audio, tá no time da Super Audio. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Mais uma vez. É nóis. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like. E até amanhã, no próximo vídeo. Valeu!